Pessoal, encontramos aqui esta serpente que aqui conhecemos por nome de cobra de cipó e eu vou tentar tirar ela aqui do galho para mostrar a vocês com mais riqueza de detalhes ela é uma serpente que vive sobre os galhos das árvores e eu vou tentar aqui tirar ela daqui para mostrar a vocês olha só, ela vive sobre o galho das árvores e eu vou tentar aqui, olha, acalmar aqui ela para mostrar a vocês o quanto esta serpente, ela é bonita ele vai dar aqui, o câmera vai dar aqui uma filmagem bem na cabeça dela para vocês verem o quanto ela é bacana olha só, linda demais, tá? tirei ela aqui, olha e vou aqui trazer ela para cá para mostrar a vocês com mais detalhes, certo? e falar a vocês porque que não tem que matar esse tipo de animal olha só está ela, olha só uma serpente extremamente bonita ela tem um detalhe verde em seu corpo com a cor acinzentada como vocês podem perceber na filmagem, o quanto ela é bonita e eu vou falar um pouco dela para vocês pessoal, primeiro de tudo a minha orientação é que não devemos matar nenhum tipo de animal seja ele peçonhento, venenoso ou não por quê? porque cada vez que matamos um animal causamos um grande desequilíbrio na natureza prejudicamos não só a fauna como também toda a natureza em si a prova viva que não podemos matar nenhum tipo de animal que nem todo animal é perigoso está aqui essa serpente é uma cobra que conhecemos como cobra de cipó é pela primeira vez que eu estou tendo contato com esse animal mas eu já sei que ela é uma cobra de cipó porque eu já tenho um conhecimento na teoria desse animal e esse nome cobra de cipó se dá exatamente por conta que ela vive sobre fino galhos de árvores que chamamos de cipó de árvores por isso que se dê esse nome e também por ela ser muito fina tem uma cabeça muito fina e olhando a olho nu por que eu sei que essa serpente ela não é uma serpente de peçonha vamos dizer assim potente como por exemplo a cascavel, a jararaca e outras porque eu percebo que ela não existe nela as forcetas loriais e o que é forceta lorial são dois orifícios que fica entre o olho e a narina dela é como se fossem dois sensores que ela consegue captar suas presas e também os predadores através desses sensores que são chamados de forcetas loriais então em exceção da coral verdadeira que é uma cobra que temos aqui na nossa região extremamente venenosa as únicas cobras que apresentam forceta lorial são a jararaca aqui em nós que eu conheço e a cascavel certo as que eu conheço aqui em nós que apresenta que tem a presença de forcetas loriais são apenas jararaca e cascavel então eu vou liberar aqui ela pessoal vou colocar ela aqui no lugar da árvore para vocês verem realmente que eu vou liberar ela e vocês verem o quanto ela é bacana peço a vocês mais uma vez que não mate nenhum tipo de animal nem de inseto por mais perigoso que seja vamos nos conscientizar e vamos fazer a preservação de todas as espécies certo esse é um pedido meu como orientador em defesa da natureza em defesa dos animais eu peço a vocês que vamos cuidar bem desses animais porque nem todos eles são perigosos perigosos e mesmo que seja vamos lutar a mão na consciência porque através desses animais que são peçonhentos através das peçonhas desses animais é onde os cientistas conseguem fazer medicamentos para tipos de doença humana consegue fazer o próprio soro para combater a picada e outros benefícios que a peçonha das serpentes traz para nós seres humanos usados pela ciência é mais um vídeo para o canal Oderlan Silva coisa da natureza e agora eu vou fazer a soltura dela para que vocês possam ver que realmente eu vou liberar ela sobre o galho das aves olha só e vejam só o câmera vai pegar aqui ela subindo olha só o quanto ela gosta de estar sobre o galho das aves ela vai subir aí olha só liberada e daí ela vai seguir em paz na natureza veja só que bacana a subida dela sobre o galho das aves liberada está de volta no seio da natureza e é isso aí pessoal curta compartilhe com os amigos inscreva-se no canal e faça com que esse canal cresça bastante inscreva-se